Eu sai da sua, sobe o voo pra sentar O mais bravo do Youtube Diferente de tudo e de todas DJPH Lucas, o mais bravo da IJ Eu sai da sua, sobe o voo pra sentar É que eu saiba que o voo pra sentar Você é uma meia, uma meia Você é uma meia, uma meia, uma meia, uma meia Pisaque de mim, de Stalony e a F*** Sorte ao voo pra sentar Só um velho arroz do Youtube Na cabeça de tudo e de todas A cabeça de tudo e de todas Que no cabelo começou Diferente de tudo e de todas Diferente de tudo e de todas Eu não me slave pra sentar Mas não me abaste de tudo e de todas Eu canso de tudo e da Maria que está Vai, vai, vai Só quero escarinhar do momento Seu melhor momento foi comigo Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar A minha escala que pode proporcionar Você é a vida Diferente de tudo e de todas DJ, PH, Lucas, o mais bravo da DJ Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Você não tem nada, não tem nada Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar A minha escala que pode proporcionar Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Me daventaistenz a gente promete Não pedi com mim Vão só me levar modiastes a filhado em mim Só quero escarear do momento Seu melhor momento foi comigo